E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando esse projeto de DC Universe Online do nível 1 e nível 30 com o personagem Garoto Verde Eu deixei ele aqui um pouco mais sombrio agora, as cores, as três cores dele são verde, branco e preto Tinha quase nada de preto uniforme, resolvi deixar bem preto agora, preto e verde, só tem o detalhe branco da letra G, de Garoto Verde obviamente E troquei a história também, coloquei uma coisa um pouco mais espinhuda, mais agressiva né Tá tosco, mas tá bom, dos styles que ele tem tá bom Tô aqui na delegacia, já explico do nível, já tá no nível 18, no último vídeo está no nível 16, por quê né? Eu vou explicar, calma Vou terminar uma missãozinha, na verdade entregar a missão que eu tinha feito e pegar a recompensa aqui com o Cyborg O Mega Man, que os caras brincam, o Mega Man do universo DC Essa calça um pouco melhor, já vou usar o style dela, vai vendo Vou aqui em style, que a maioria dessas peças pontudas é do mesmo style, style demonic, vamos lá Aqui ó, acabei de ganhar esse style Nossa Verde, verde Verde? Preto É, tá meio, tá meio estranho isso né Tá nada, tá nada, tá bom, tá bonito, tá feio, mas tá bonito É isso aí, só alegria Cyborg, eu tô bonito? Isso aqui é a resposta sincera ou a resposta verdadeira? Beleza, obrigado, já entendi Ó o Mr. DMD chamando ali Mandei a mensagem pra ele zerar, falar que ia gravar, o cara me manda a mensagem Valeu DMD, brigadão Enfim Só vou ignorar aí no style Galera, é o seguinte, eu vou explicar o porquê o garoto verde já está nível 18 Isso é extremamente lamentável Eu gravei o vídeo nível 16 Só que eu gravei, teve um garoto que me mandou grupo Daí eu respondi que tava gravando, ele perguntou onde eu tava, eu falei que tava gravando e nem ia falar Aí ele mandou grupo de novo, ó, não aceitei Aí ele mandou grupo outra vez Aí ele mandou Covid pra liga Aí ele ficou mandando mensagem Rapaz, eu não consigo, o vídeo depois eu pensei, vou editar e cortar, né Ficou uma droga Ficou uma droga Peraí, deixa eu falar com o Mr. DMD ali pra não acontecer o mesmo problema Aguenta aí galera Muito bem, voltei Aí ó, o Mr. DMD é um cara que entende das coisas Falou, beleza, depois a gente joga junto então e pronto Resolvida a treta Mas o garoto que eu não vou citar o nome Nem conheço pessoalmente, né Só o nick dele Que eu nem lembro também, nem quero lembrar Não sei se ele fez de inocência Ou depois começou a fazer de sacanagem Mas me atrapalhou mesmo, cara Muito Nossa, o vídeo ficou bichado com ele toda hora Mandando pedido de grupo Mandando pedido de liga Mandando mensagem sem parar Meu Encheu o saco, hein velho Putz grila Esse personagem aqui, o garoto verde, pessoal Eu não tenho ele pra jogar Normalmente Eu só gravo vídeos com ele Eu jogo com o Dementol E mesmo com o Dementol Por favor, não mandem grupo Do nada Eu tenho minhas coisas pra fazer Não mandem mensagem pedindo pra eu upar seu char Eu não vou upar seu char Eu não vou ajudar você a upar seu char Eu tô no nível 30 Eu tô com CR99 Eu tô com a tier 5 completa Pegando peças mais altas Entendeu? Eu tenho que fazer minhas coisas também Eu não tenho tempo pra ficar ajudando você Não é nada pessoal, galera Um monte de gente me pede isso Não é normal Eu tô jogando pra me divertir Não pra fazer favor pros outros Beleza? Espero que vocês entendam Da melhor maneira possível Porque não tem condições Pode mandar mensagem Pode conversar Não tem problema nenhum Quer entrar na liga lá na Legião do Crime Chama, te convida Já convidei uma galera Pra Legião do Crime Eles aceitam qualquer nível E o bom é que sempre vai ter gente Fazer missões com você Porque tem gente de todos os níveis Gente que faz arena Gente que faz legendes Gente que faz missão PVE Então agora esse cara Manda mensagem aí Grato Verde Beleza? Beleza Gosto seus vídeos Obrigado, cara Me ajudou pra meu char? Não Não, pô Não tô jogando pra upar o char dos outros Tô jogando pra upar o meu char Né? Ah, então você me ajuda Grato Verde Eu ajudo você Não tem como Um personagem recém criado Não tem como Um personagem que seja nível 30 Mas com tier 1 Ajudar eu na tier 5 Não dá, galera Simplesmente não dá Entendeu? É bobagem Então, né Por favor Pra vocês entenderem isso Beleza Entenda que eu não estou nervoso Mas é chato É uma coisa chata Que vem acontecendo Infelizmente com muita frequência Beleza Nossa, esse garoto verde Com essa perna verde Ficou ridículo Parece um grilo, pô Vou mudar as cores depois Mas vamos lá Isso foi o que atrapalhou De ele passar nível 16 Pro nível 17 Beleza Aí no vídeo seguinte Eu falei Vou gravar agora Feliz e contente Expliquei Essa mesma situação Que eu expliquei agora Que o garoto tinha dado um problema Atrapalhado nível 17 Beleza Vamos gravar então Opa Tô ouvindo alguma coisa aqui Collection Aí gravei Passando pro nível 18 Estava no nível 17 Aí tem missãozinha O problema foi Quando eu tava no meio da missão Deixa eu ver pra onde é a missão Que eu vou fazer de novo essa missão Porque ela é bacana Quando eu estava no meio da missão Me chamaram aqui O Jarbas veio Me deu um recado Se alguém queria falar comigo Meio urgente Eu parei a gravação Falei Depois eu volto Só que nisso O fruto de imaginação Engraçadinho Usou o computador Pra outros fins Foi ver Sei lá que raiva Foi ver anime Foi acessar o youtube Não sei Sei que quando eu voltei O jogo estava baixado Entendi o jogo de novo Apertei o botão pra gravar Feliz e contente Comecei a gravar Terminei a missão Aventura Terminei a missão Aí quando eu fui ver Tinha um fechado O Fraps Aí o Jarbas disse Que não foi ele O fruto disse Que não foi ele Não foi ninguém Não foi a voz da confiança Não foi ninguém Não foi a voz da consciência Não foi ninguém Eu tenho certeza Que eu não fui Só que o Fraps Estava fechado Ou seja Segunda parte do vídeo Eu não gravei Então ficou só o começo Do vídeo Err Err O inventário tá cheio Igual lascou-se Deixa eu pegar aquela collection Não tem Beleza Começar a apagar Essas coisas mais comuns Vou apagar você 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 Sai pra vir dinheiro mesmo Eu tô Tô relativamente bem de dinheiro Você 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 Beleza Os exobites Eu tinha que ter uma Poder mental Eu já esqueci Estão todos aí ainda Mas vamos que vamos Vamos levando Você vem pra cá E você vem pra cá Pronto Tá um pouquinho mais organizado Mas então é isso galera Infelizmente daí Eu entrei aqui ó Essa missão de enfrentar O Brother Blood O Germão Sangue né Pra evitar aquele Invoque Trigon Pra nossa realidade Eu fiz várias missões de rua No primeiro vídeo Que deu errado Que eu enfrentei os demônios Da Gula Depois os demônios Da Luxúria Os demônios Depois não Não foi nessa Os demônios da Ira Aqui embaixo a gente enfrenta Aqui na frente do hospital Ali tem a boate dos vilões Naquele prédio ali Marrom e azul Bem em frente o parque A gente tá bem pertinho aqui Daí a gente enfrentou Os demônios da Ira Aqui embaixo E por fim A gente vai enfrentar O Brother Blood Aqui dentro Essa missão então Já terminei Vou fazer de novo Por quê? Porque vale a pena Pelo menos o fim da missão Pra não ficar tão vago né Foi aqui dentro Que eu subi pro nível 18 Do 17 pro 18 Tem a missãozinha Tem um feat extra nela Que eu vou mostrar o feat também Ah sim Eu troquei os poderes Aproveitei com o estatuto de novo né Aqui tem a missão extra Que eu já peguei Já fiz claro Então tem um Eu troquei os poderes Já que era pra Começar do zero né Um dos feats é quebrar Todas essas coisinhas aqui Essas banheirinhas de sangue Essa missão é bem nojentinha Eu tô com essa arco e flecha Podrei que eu encontrei No meio caminho Era melhor que minha última arma Vamos lá Mas enfim Troquei meus poderes Lá na Watchtower Troquei minhas skills Deixa eu mostrar meus poderes novos Chega irmão Pá Haha moleque Muito mais efetivo agora Ó a Zatanna aí mano Aí sim Claro que eu já sabia Que ela estava aqui né Eu já fiz essa missão Deixa eu só procurar Ver se eu não tenho ideia Uma piscinazinha de sangue aqui É essa missão é nojenta Helltrygon Que Helltrygon Que filho Sai fora Fala Zatanna Opa Uma piscininha de sangue aqui Destrói Isso é feat fácil Só tem um feat Que eu não fiz O que eu tento fazer Que é vencer o Brother Blood Sem usar nenhuma cola E sem morrer Vixe nossa De onde vocês vieram Madames Ah então é assim Chegue mais pra cá Vamos conversar Uou Esse bagulho aí Causa muito dano Velho Porrada certa Tudo sai em mim direto É muito chato Tome E você irmã Aqui pra você ó Haha Ha É já estou com mais cara De DPS agora né Como eu queria fazer healer Ah invoquei os mosquitinhos Aqueles aqui ó Como eu queria fazer healer Já pego poderes de healer né Mas até chegar no nível 30 É melhor ficar de DPS mesmo Isso pra qualquer classe Tank, healer, troll Dormiu Dormiu Caiu Uou Vem cá tio Ah só defender então E agora hein Defende isso aí ó Otário Ó que moleza Antes era um sofrimento Nesse esse cara rapaz Ó o Bacon O demôniozinho da gula Sai Bacon Sai 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 Vai dormir Piscina de sangue Já regaça aqui com a planta Pediatria Beleza Vou levar o fruto da imaginação lá Tá precisando examinar a cabeça Air Air Eu sei isso né Coisa de pediatria Ou é Sei lá Ou esse é da ganância Também enfrentamos esses caras No outro vídeo Que foi perdido Que ódio Galera Então eu pedi desculpas pra vocês Sinceramente né Porque Foram dois vídeos Com falhas seguidas Eu lamento muito Ah é Te mostrou mais uma coisa Que ponto eu cheguei Pra evitar novas interrupções Desse tipo Só limpar essa sala Que eu mostro Vaza Piscina de sangue Se você chegar no fim da missão E não completar esse feat Da piscina de sangue Volta procurando Não perca Essa oportunidade É um feat muito fácil Ai tiozão Para de comer e vaza Vou pegar essa geladeira aqui Taca na cabejão Sou bruto rapaz Lá 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 Sai mano Nossa atacaram em mim já Ah doutor Olha o bacon aí Bacon bacon Tome Parece um parafuso O bagulho foi e voltou né Que isso Uia Dá pra despertar o médico Isso é bom rapaz Olha o outro aí Vocês estão Vixe nossa Tá possuído de novo Olha lá Tem o capiroto nele Sai dele capiroto Sai Ó Expulsei o capiroto rapaz Aí sim Muito bem Segue o jogo Deixa eu mostrar O que eu ia mostrar Para vocês Acesso aqui A parte de configurações Que é opções Settings Gameplay Olha isso Ignorar convites Ignorar convites Para scrimmage Ignorar convites Para chat Ignorar convites Para duela Ignorar convites Para troca Ignorar convites Para liga Ignorar convites Para grupo O que mais Tudo Coloquei tudo Para ser ignorado Se alguém mandar convite Para mim de qualquer coisa Eu não vou nem ver Só assim Para conseguir gravar A gente vai ter feito isso antes Infelizmente O problema é Quando eu faço isso Para um personagem Vale para todos Então quando eu for jogar de boa Com o Dementor Eu tenho que desligar tudo isso de novo Porque senão eu não consigo Entrar em grupo Fazer missão Não consigo trocar itens Com os personagens Com os jogadores Vou ser bem prejudicado Mas fazer o que né Agora Sempre que eu for gravar Eu tenho que fazer isso Com o garoto verde Senão não vai ter jeito E é uma pena Sinceramente pessoal Acho que tudo A gente tem que ter um pouco De bom senso né Mas enfim Vamos lá O que foi isso aí Olha a Raven Esse é o poderzinho dela Que bacana Tem alguém gritando Tem alguém que está bravo Ah Qual foi Irmão Então vou ficar nervoso Vixe Isso aí gasta um power Miserável Mas também é só pancada Depois Ops Eu que levei pancada Olha lá Aumenta quase tudo Aumenta a precisão Aumenta a might Aumenta a defesa E eu estou apanhando Esse mesmo Ah palhaço Tome 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 Vai dormir Olha o outro ali Ô tio Pega o matinho aí Eita ferro Você está me batendo tio Pode não Tomar uma coleta Aqui Ah Cara chato Furadeira Ha Gostei da furadeira Vai Vaza Aqui Piscinazinha de sangue Tchau Tem mais Opa O baldo tesouro ali Aí sim Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que sai de bom No baldo tesouro Saiu um Um shoulders aqui Deixa eu ver se presta Rapaz É melhor que o meu Dá mais might Já era E olha Isso aqui Velho Que coisa nojenta Parece um cocôzão Com olho A faísca não é dele A faísca não é dele não A faísca é dessa peça Que caiu aqui Que troço nojento Olha outra aqui Mais nojenta ainda Olha aí mano Com as bolas verdes Ah Cabelo Ah Que excredo Olha as linguiças de sangue Penduradas Ah Que missão que é essa Mano Nem parece desse universo online Credo Que negócio estranho Ok Vamos seguindo Nossa aventura aqui Libertando o hospital Dessas criaturas Agorentas Vaza Furadeira Ha Essa furadeira É a solução Deixa eu quebrar tudo aqui Como é que se caixa eletrônico Deve parar aqui dentro Ah Deve ser o demônio da Deve ser a coisa dos demônios Da Da ganância Tchau tio Dormiu Piscinazinha de sangue Piscinazinha de sangue Tio Esquece o dinheiro aqui tio Ele não te pertence O que foi rapaz Vem cá Chega mais pertinho Pra te conversar É Você não precisa de tanto dinheiro Assim não Isso mesmo Pimba Vamos colocar o doutor Pra dormir Agora eu acordo Doutor Estou curando o médico Olha que beleza Rapaz Deixa eu fazer meu trabalho Eu sou um super herói Deixa eu invocar Esses mosquitos aqui Pra ver se eles falam alguma coisa Fizeram De fato Muito barulho Vai embora Doctor Olha o bacon 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 Vaza Mais uma piscina de sangue Esse feat é mole Olha o outro ali Então ó Feet destruir essas piscinas de sangue Feet de passar a missão sem morrer Feet de vencer o chefe Que é o brother blood Que é meio difícil Sem usar nenhum item consumível E sem morrer Esse aqui eu não consegui até agora Vamos ver se agora eu consigo Ah que take Que deck Da onde Se liga rapaz Aqui ó O Pimba Nossa me derrubou ainda Cara chato mano Vem aqui irmãozinho Ih Bateu no vidro Foi mal Tome Nossa isso aí é maiorzão Isso aí dá medo Ai me deu um gancho Pimba Então você quer me chutar Seu trouxa Seu esdruxo Aí Doutor Olha o doutor Querendo fugir Vem cá doutor Não Não precisa de cadeira de roda não Obrigado Vai plantar batata Deixa eu despertar o doutor aqui Aí Piscina de sangue Tem alguma por aqui Não Não Opa aqui Deixa eu só cuidar desse bacon primeiro Primeiro eu te puxo Depois eu faço a furadeira Ha Muito bom isso Vaza Beleza Onde mais Onde mais Onde mais Agora eu não sei se eu tô voltando Se eu não tô voltando Não Não tô voltando Ali é onde Enfrentaremos o chefe Ali ó Pronto socorro Urgente care center Muito bem Muito bem Levanta a maleta aqui de dinheiro Pra tacar na cabeça de alguém Porque o verdadeiro herói Não liga para bens materiais Uhum Uhum É Aquelas banheironas de sangue Ele não precisa destruir não Não tem nem como na verdade Olha aí Tá lá o brother blood Com o órgão humano Fazendo o ritual do mal Pra trazer o trigon Porém Chega a raven Chega o doctor fate Chega a zatan Eu não vou pedir ele Ah não é órgão humano não São as pedras Agora o palco amissou De onde você vê irmão? Sai daqui Tranqueira Eu vou invocar meus Meus mosquitinhos Oh furadeira em você Ha Olha as furadeiras Tá ligado Tome Tome Uou Muito bom esse combo Puxa aqui na cordinha Ele já fica suscetível Ao poder da natureza Depois eu faço Esse matinho no chão Esse cipó Isso é bom demais Olha o doctor fate Me curando rapaz Aí sim Ganha um anki na cabeça Já peguei isso Claro né Já vim aqui antes Como eu disse Mas enfim Foi aqui um pouco Antes de enfrentar O brother blood Que eu subi pro nível 18 Pô galera Então faz de conta Que eu subi pro nível 18 Agora tá Por favor Mas isso que eu ia falar Eu quero pedir desculpas Pra vocês Por esses lapses É muita É muita mancada Mas algumas coisas Quando a gente grava Joga assim online Que não dá pra voltar atrás Infelizmente tem Tem alguns fatores Que fogem do controle Olha o brother blood Tem uma porrada já Agora é o seguinte Tem que bater nele Mais rápido possível Lembrando que eu não quero Tomar nenhum consumível Pra ganhar o feat E passar ele Aí já foi uma vez Beleza Da outra Primeira vez Já teria tomado uma Opa Olha ele Recuperando meu power Aí sim Ah eu não posso Super charge Ele também Infelizmente Então vou invocar Um mosquitinho aqui Furadeira Sai daqui otário Ataca hein Ele ataca mesmo Só não termina o combo Esse miserável Ele não cai no meu combo Ele não cai na minha defesa Essa mala sem alça Bacon Olha um bacon gigante ali Vem cá bacon gigante Toma um matagal pra você Ciposaiada Fatality Depit Tome Agora o Dr.Face Me cura Malemar Vou invocar os mosquitos No irmão sangue Mosquito Gode sangue Olha lá Vai lá Vai lá Vai tudo nele Mosquitaiada Uhul Mas já Já afinou Puxa vida E curaram minha vida Isso é bom Esse time aí Tá forte Vamos ver Eu sou o DPS A Raven deve ser a Troll O Dr.Face É o Healer E a Zatanna É o Tank Deve ser Deve ser isso Se não for Também dane-se Lógico que não é certinho isso Galera Nada a ver Nada a ver Só falei de brincadeira Tome Ah qual foi Vaza aqui Furadeira em você Em você eu faço Fatality Olha que legal Agora no Brother Blood Eu faço Cipó Ligo meu Trinkt Faço Fatality E não faço Furadeira Acabou o Power Ele nem reage Prenderam ele Mas já afinou O Brother Blood Eu fico confundindo O nome dele Com o Dr.Fate Boa Isso aí Raven Ela é a verdadeira Troll Curou quentinha Do meu Power Fatality em você Ha Sai daqui Baconzão Baconzitos Sai Sai fora Sai fora Vaza 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 Então toma Um Fatality Para você Olha o irmãozinho Você também Vamos Fatality Pimba Pimba E Pimba E Pimba também Vaza Podiam curar Meu Power De novo Oi Raven Tem mais Recharge Não filha Super Recharge Qualquer coisa Volta muito Devagar Vamos lá Sai Sai Brother Foi seco Saí do lugar Não pegou em mim Agora acho que pegou Vaza Brother Blood Maroto Agora quer me bater Dr. Fate Cura eu Mano Dr. Fate Tá com nada Nas orbas Também Não usarei Nada Pra enfrentar Esse fascínora Espatife Eu quero ganhar O Fit Dá pra usar Os mosquitinhos De novo Ele já tá Suscetível As plantas E mais Esse aqui Fica aí Fica aí No Fatality Teleporta não Filantra Foi só eu falar Fatality Nossa Minha vida Agora que eu me liguei Eu ia falar Tá bem melhor Que outra vez Opa Me curaram Beleza Valeu galera Agora faço Uma furadeira Aqui Brother Blood Cada que é Do seu lado Trinket Sempre usem Seus trinkets Pessoal Trinkets São nossos amigos Cipózinho Pra deixar ele Suscetível Aos poderes Da natureza E já era Tinha que subir Um Fit Aqui né Tinha não Não Tinha não Cadê meu Fit Meu Fit Fale com o Dr. Fit É Eu não usei Nenhuma cola Eu não usei Poder carregável Por que que não Subiu meu Fit Vamos esperar Ver se vai Tornar de falar Vai subir meu Fit Agora a Raven Tá falando Acabou de falar Agora a Zatanna Tá muda Aê Agora sim meu Fit Derrote o Brother Blood Sem usar Nenhuma cola Sem usar Consumir Beleza Vamos ver Ganhar pra meter Lockbox Só pra Legendário Não quero Essa luva 18 de Might Hum 18 de Might Troquei Ainda que Outramente tudo Eu preciso de Might Galera Eu sou um DPS Baseado em Might Olha aí Ganhei o capuz Do Brother Blood Interessante isso Apesar dele ser Muito bom O rapaz O chest Demonic Deixa eu voltar Porque eu tava Que eu acho melhor Não vou tirar 31 de Might Não Uma cadeirosa Mas agora eu tenho Style colecionado Então peraí Vamos colocar o chest Que é só o que faltava Falta Falta red também Chest Chest Demonic Eu sou o grilo verde Só que não Vamos combinar uma coisa Parece um cactus Tá feio demais isso Ok Ok Então eu vou fazer o seguinte Aqui no peitoral Eu vou voltar A camiseta Legal Legal Aqui na calça Eu vou voltar Não Cueca não Aí não vira Isso aí é coisa de super homem E como ele é super homem Ninguém vai zoar ele Deixa quieto Essa calça aí Tá meio homem-aranha demais Como é homem-aranha Ninguém vai zoar ele também Vamos mudar Cadê aquele shorts Ah que lindo Tá Cadê aquele shorts 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 Não Shorts Droga Aqui Squyard Pote da escola Deixa preto aqui Preto aqui Branco Ah não né Preto também Pô Combinar com a camiseta Beleza É Tá ruim mas tá bom Muito bem Esta cabeça aqui Do Brother Blood Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se o Dementol tem ela Se não tiver Eu vou mandar pra ele Rapaz Eu vou mandar pra ele Se ele tiver Eu mando de volta Pro Garoto Verde Né Porque É o meu personagem principal Então eu tenho que valorizar ele Né galera Até porque Tudo bem pro Garoto Verde Ser bom Mas ele vai achar outros itens melhores Mais pra frente Eu quero o estilo Brother Blood Vamos lá então Vamos sair aqui dessa missão Mais uma missão completa Foi aqui que eu cheguei Nível 18 Belê Pá Saia aqui feliz e contente Do hospital Os hospitais de Gota Estão todos lascados né cara Tem um que o Mr. Freeze tomou conta Folha 1906 Deve ser brasileiro né Com o nome desse Enfim Tem um que o Mr. Freeze Mr. Freeze tomou conta Agora esse aqui O Brother Blood Tomou conta Tá difícil cara Quem precisar do hospital Em Gota Em Metrópole Tá lascado pô O que o Mr. Freeze tomou conta É em Gota O pessoal E tem aqui também Tem aquele que está tendo Teve a guerra do Lex Luthor né Que os pacientes rebelaram Aqui em Metrópolis mesmo Os hospitais não são Ambientes tranquilos Nessas cidades aqui de Gota Em Metrópolis Parece hospitais do Brasil Né Vamos para a delegacia Feliz e contente Olha Da CC Bounds O Capitão Cold Esse chapéu Essa toca dele É caríssima velho No Broker Essa porcaria Só por causa da toquinha De Polo Norte Ah se lasca Bom enfim Não sou eu quem faça os preços né Vamos lá Ó o ônibus passando na rua Vai gravar todo o barulho dele Não tem jeito Falou ônibus Até mais meu querido Porcaria E é isso galera Eu estou tentando Volto a dizer Estou tentando gravar Mais uma vez Estou tentando arrumar meus amigos Lá certinho O Mr. DMD um deles Para gravar aquele vídeo Com quatro personagens Cada um Fazendo o papel certo Tanque DPS Healer Troll Mas está difícil Ultimamente está bem difícil Está dando trabalho Mulher maravilha Preservando minha herança Legal Não está precisando de nada O que é Estou precisando de ajuda Esse Você pode me ajudar Não posso cara Infelizmente Tem que jogar Para me divertir também Vamos lá então Dementol Brother Blood Head O estilo Style Vamos ver se o Dementol Já tem Se não tiver Se tiver Ele devolve Aproveitar e mandar Os exobais Que eu achei Só para vocês saberem Estou enviando Um e-mail de um herói Para um vilão É possível Normal Você não pode conversar Com ele direto Mas por e-mail De boa Ok Agora eu vou logar Com o Dementol E vamos pegar Esse item Igual quando eu fiz Com o Style Snake Que eu precisava Para o Dementol Fechar fit No mesmo dia Que eu gravei Aquele vídeo Que eu upei o vídeo Depois eu consegui A última peça E fechei o Style Snake Só alegria Oi Power Girl Tudo bem? Como você passou Rapidamente? Aqui está o Garoto Verde Aqui está o Dementol Aqui está o Ivius E aqui está o Fruto de Imaginação Estampinha Nanico Metido Beleza Dementol Kick me Vamos lá Dementol Dementol Um troll mental Para quem não sabe CR99 Vilão Joguem de vilões também Pessoas Tem muito herói no jogo Ainda tem Deve ter pelo menos Dois heróis Para cada vilão No jogo Ainda tem muito herói Para pouco vilão E se vocês quiserem Fazer um vilão Healer Ainda te agradece Ainda mais Porque Healer Está meio raro Também de encontrar Na Liga Legião Do Crime Que eu estou atualmente Tem muito troll Tem mais troll Do que DPS Troll é o controller Eu tenho 9,5 Será que já é o E-mail do Garoto Verde? Vamos ver Vai Dementol Chegou Mexeu Ah se não é Tem até o E-mail Do DMD aqui Vamos receber aqui Vamos ver Se eu já tenho Não tenho Então Garoto Verde Muito obrigado Obrigado pelo style Do Brother Blood Fico muito agradecido Deixa eu voltar Para o meu capacete É bem melhor Não posso mandar de volta Infelizmente Usou já era E aqui os Isobytes Muito obrigado mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Cliquem no gostei Para ajudar a divulgação Do vídeo Comentem Avaliem E agora como está tudo bloqueado Então posso ficar mais tranquilo Para fazer os vídeos Para não ter que desbloquear tudo de novo Ué chegou a mensagem Bom enfim Até a próxima Fui